E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech E chegou o grande dia, hoje eu vou fazer um comparativo entre o Moto G52 e o Galaxy M23 Samsung vs Motorola Esses dois camaradas aqui estão brigando acirrado na categoria de intermediários de entrada Que até tá um pouco difícil a gente nomear as categorias, visto que a gente tem uma ramificação muito grande Tela OLED de 90 Hz ou tela FT de 120 Hz É só isso que esses dois dispositivos tem pra oferecer? Obviamente não, né? Eu vou falar tudo pra vocês no vídeo de hoje Sapeca a vinheta Bem galera, se em qualquer momento desse vídeo vocês se interessarem por qualquer um dos dois aparelhos Tem link deles aí na descrição Se rolar cupom de desconto eu vou colocar aí embaixo, tá ok? Comprando pelos links você ajuda o canal Vila Tech Olha, eu acho que tem muita gente aí na dúvida entre qual desses dois dispositivos pegar As pessoas que não são fanboy nem da Samsung nem da Motorola Só que é um aparelho intermediário com bom custo-benefício Estão aí provavelmente com essa dúvida que eu vou tirar agora Então, só em eu tirar essa dúvida Já vale a pena você deixar o like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Vem fazer parte aqui da família Vila Tech Pra você que já tá inscrito, tamo junto Em design nós temos os dois aparelhos com acabamento em plástico No caso do Moto G52 é nessa cor preta E esse plástico aqui ele é diferente do M23 Do M23 como você pode ver Ele é mais fosco Então evita, ó, tá pegando marcas de dedo O Moto G52, rapaz, ele pega marcas de dedo assim por brincadeira Eu tava agora há pouco manuseando o aparelho E como vocês podem ver, ó, já tá cheio de marcas de dedo Eu achei um pouquinho mais estiloso aqui o Moto G52 Com relação ao módulo de câmera O M23, ele tem um módulo assim mais sério, digamos assim O Moto G52 é mais arredondado nos cantos O G52, ele dá uma pegada melhor Mas claro, sempre design Eu falo pra vocês qual é o aparelho que eu acho mais bonito E dos dois aqui, eu acho mais bonito o Galaxy M23 Presta atenção que isso daqui é questão de gosto pessoal Se você preferir o design aqui do Moto G52 De boa também, mas eu prefiro o do M23 Ponto pro aparelho da Samsung Em tela que eu já comecei esse vídeo falando sobre esse assunto Nós temos aqui uma resolução Full HD Plus Pros dois dispositivos Porém temos diferenças na tecnologia empregada nessas telas No caso do Moto G52 nós temos uma tela OLED Com taxa de atualização de 90 Hz E o Galaxy M23 tem tela TFT com 120 Hz de taxa de atualização Olha galera, como vocês podem ver Os dois aparelhos estão com brilho no máximo E como você pode ver aqui também Brilho não tem discussão O brilho aqui é maior no Moto G52 É assim uma vantagem até bem na cara Olha só aqui a diferença Parece que aqui tem três luzes acesas E aqui só tem uma O aproveitamento de tela também é melhor aqui pro lado do Moto G52 Do que no M23 O M23 ele vai ter uma suavidade maior na tela né No caso aqui galera Deixa eu ver É muito difícil pegar a diferença assim Mas pelo tempo de uso Pra quem testa os aparelhos Hoje eu consigo ver um pouquinho mais De suavidade no movimento aqui ó No M23 Mas claro O Moto G52 ele tem a vantagem de ter as cores mais saturadas Tá ok Por conta dessa tecnologia Pretos mais profundos aqui ó Como você pode ver E como em tela eu analiso a qualidade E não a velocidade dessa tela Na taxa de atualização Olha Eu prefiro uma tela OLED de 90 do que uma TFT de 120 Então nesse departamento o ponto vai aqui ó Pro Moto G52 Galera os dois tem bateria de 5000 mAh No caso do Moto G52 ele traz um carregamento de 33W Contra 15 aqui do M23 Então sim o Moto G52 ele vai carregar mais rápido Mas a autonomia dos dois aqui é muito parecida Tá ok Aqui a autonomia eu vou falar pra vocês É no olhômetro Eu não olhei essa questão de tempo de tela Até porque eu não tenho tanto tempo pra olhar essas questões não Então aqui é o seguinte Você consegue um dia de uso tranquilo E se você não for um usuário tão hard Você consegue até quase um dia e meio com qualquer um dos dois dispositivos Por esse motivo eu vou dar empate Olha O que eu vou falar aqui galera É baseado na experiência com os dois dispositivos Você pode discordar não tem problema nenhum Mas tipo assim Na parte de som O M23 ele tem som mono Só tem uma saída de áudio No caso do Moto G52 ele tem um som estéreo Então ele tem duas saídas de áudio Mas eu já adianto pra vocês O som secundário dele Ele é mais pra auxiliar Ele é mais baixo Ele não tem tanta qualidade quanto o som principal Eu pude observar alguns aspectos negativos No Moto G52 com relação ao som O primeiro é que o som dele é muito contido Sabe E também no volume máximo Ele estoura mais do que o som aqui do M23 Os dois também tem problemas na hora de reproduzir os graves O que é normal nessa faixa de preço aqui Mas galera eu estou tão surpreso quanto vocês Eu esperava que a vitória em som fosse aqui pro Moto G52 Por ele ter som estéreo Mas não cara O M23 ele traz uma fidelidade sonora bem mais agradável O som dele é mais limpo de se escutar E parece que o som aqui do Moto G52 é pra dentro Pasmem Eu vou dar o ponto em áudio pro Galaxy M23 Mesmo ele tendo só uma saída de áudio Em câmeras nós temos três pra cada lado E a mesma história galera Cada câmera tem a mesma função Câmera principal Câmera ultrawide E câmera macro Porém Claro O resultado entregado pelas duas São bem diferentes No caso do Galaxy M23 Ele traz fotos na câmera traseira Com as cores mais próximas da realidade As cores entregues pela câmera traseira do Moto G52 São mais estranhas Eu já falei isso Eu chamo isso de síndrome da câmera do Motorola O aspecto é mais lavado A câmera ultrawide aqui do M23 Ela entrega um pouco mais de detalhes Então por esse motivo ela é um pouco melhor Eu achei que o modo noturno do Moto G52 Ele é um pouco mais caprichado do que o modo noturno aqui do M23 E na câmera frontal o Galaxy M23 ele é melhor em tudo Em todos os aspectos Balance de branco Matiz Saturação HDR O Galaxy M23 tem a vantagem de gravar vídeos em até 4K a 30fps Com a melhor entrega de estabilização digital E também cores Galera vocês vão ver as amostras de vídeo Dos dois aqui vocês vão ver que a câmera frontal Pra gravação de vídeo aqui E também pra foto do Galaxy M23 Ela dá uma surra aqui na do Moto G52 Galera essa daqui é a gravação em Full HD a 30fps com o Moto G52 E o Galaxy M23 E aqui galera Eu tô fazendo de um jeito Peguei uma manha aqui Pra mim nunca tapar o microfone Agora vai dar certo Olha galera Vou fazer os comentários aqui em cima do preview E cara Aí no vídeo principal pode ser que eu fale alguma coisa diferente Ou igual Porque a gente sabe né Preview de câmera de Android Geralmente não é a mesma coisa Mas aqui pelo que eu tô vendo Olha A diferença é muito grande Olha só O Moto G52 Está estourando tudo O M23 Cara HDR Muito superior Cores Assim nitidez Detalhes A qualidade geral do vídeo Cara Muito melhor aqui no M23 Estabilização E olha que eu desliguei a estabilização Digital do M23 Porque ele dá uma cropada E aproxima mais o rosto E eu prefiro mais ângulo Mas mesmo assim Caramba Parece que Moto G52 Como sei lá Cara Estivesse com o mal de Parkinson Porque Está muito tremido isso aqui Agora eu vou virar Caramba galera Se for do jeito que está aqui no preview O Moto G52 Em gravação de vídeo Câmera frontal Ele está tomando uma surra Bonita Do M23 O M23 Mostra lá O céu As nuvens Cara Mostra o meu rosto Aqui o Moto G52 Está bem Estourado Vamos Eu vou clicar aqui Vamos lá Cliquei aqui Para melhorar o HDR E até melhora Mas não fica melhor Do que o M23 Simplesmente porque Ele dá uma sobreposição No meu rosto Fica tudo escuro No M23 Está muito melhor Com certeza O microfone Pelo histórico Que a Samsung tem Também é melhor Mas me contem Nos comentários Baseado em tudo Que eu falei para vocês Galera A câmera do M23 Ela é melhor Do que a do Moto G52 Então ponto para ele Em software Tem gente que prefere A One Y Tem gente que prefere O sistema simples Da Motorola E assim No caso dos dois Eu gosto Dessa estabilidade Trazida pelo sistema Da Motorola Com menos bugs Do que a One Y Mas a One Y Aqui no Galaxy M23 Não está me dando Muito trabalho não E cara Eu prefiro aqui As funções a mais Entregues Pelo aparelho Da Samsung Eu sei que cada um Tem seu gosto Tem o 750G E o 680G E o 750G Ele abre aplicativos Mais rápido Ele abre jogos Mais rápido Ele tem uma maior Pontuação no AnTuTu Benchmark O aparelho da Samsung Traz 2GB de RAM A mais Que no caso é 6GB E na hora de ampliar Essa memória RAM Aqui no Moto G52 Você consegue ampliar Apenas 1GB a mais Ficando em 5GB de RAM E no caso do M23 Você consegue ampliar Para 6GB a mais Ou seja Ele pode chegar Até 12GB de RAM E eu também fiz o teste Galera Abri vários aplicativos E tentei retornar E por várias vezes O M23 Mantiu o aplicativo Aberto em segundo plano E o Moto G52 Você tinha que reiniciar Eis a diferença De ter 2GB de RAM Aqui a mais Mas se mesmo Depois de tudo Que eu te falei Você ainda não acreditar Que o Snapdragon 750G É melhor do que o 680 Eu acho que Assim O teste que eu fiz Irrefutável Foi em jogos No caso o COD Eu vou só mostrar Para vocês o print Aqui ó Que eu tirei No Moto G52 Então galera Aqui no Moto G52 No COD Você consegue colocar A taxa de FPS Alta Porém A qualidade gráfica Desce para baixa E também você consegue Colocar a qualidade gráfica No muito alta Só que a taxa de quadros Desce para média Agora eu vou mostrar Aqui para vocês O Galaxy M23 O aparelho da Samsung Consegue deixar A qualidade gráfica No muito alta Ou taxa de quadros Muito alta E também você consegue Colocar a taxa de quadros No máximo Com a qualidade gráfica Alta Preciso falar mais Alguma coisa Acho que não Ponto para o Galaxy M23 Em preço Nós temos o empate Pelo seguinte motivo Hoje eu pesquisei E o Moto G52 Ele está a 100 reais Mais barato Do que o Galaxy M23 Só que aí rola Aquela questão De promoção E o M23 Já pode chegar Até mil e trezentos e poucos reais Porque eu já coloquei Lá no grupo De cupons Então cara Como o preço deles É muito perto E fica oscilando Eu vou dar empate No caso de extras Nós temos aqui Pelo que eu consegui Identificar né O M23 Com a vantagem De ter o Smart View Você consegue espelhar A tela dele No monitor Ou na TV E no caso do Moto G52 Você não tem Essa opção Mas o Moto G52 Traz fone de ouvido Na caixa Coisa que o M23 Não traz Então empate Terminamos o comparativo Em que o Galaxy M23 Tem 8 pontos E o Moto G52 Tem apenas 4 pontos E sim Campeão do comparativo Aqui é O Galaxy M23 Galera Ele também Seria a minha escolha É a indicação Que eu passo Aí pra vocês Não tem como Os dois no mesmo preço E até o Galaxy M23 Estando aí Sei lá 50, 100 reais Mais caro Vale mais a pena Pegar aqui O aparelho da Samsung Mas e você Qual dos dois Você escolheria Galaxy M23 Ou Moto G52 Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber O comparativo Foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Me procura lá No insta Arroba Vila Tech Pra novidades Do canal em primeira mão Se tiver alguma dúvida Sobre esses dispositivos Também Fique livre Pra perguntar Pra economizar Essas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou Fique com Deus Fique com Deus